Olá Coxinhas, tudo bem com vocês? Sei que não, porque vocês são adolescentes e... Adolescentes são depressivos Mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like Se inscreva no canal pra fazer parte das coxinhas E se você não quiser fazer parte das coxinhas Se inscreva porque eu sou carismática Mas então, uma vermelha de Moisés Tá visitando minha menininha aqui E o diabo está sapateando no meu útero Estou com dó, não estou feliz, não estou Mas irei gravar vídeo mesmo assim Eu tenho um negócio de quando eu tô numa situação ruim Eu tento me lembrar de alguma vez que eu passei por uma situação parecida Ou a mesma, de uma forma pior Pra tipo pensar, ah, eu já estive pior Ah, eu te amo Você fede Ah, eu já estive pior Tirei zero? Ah, eu já estive pior Nossa, você tá podre Ah, eu já estive pior Morta? Não, mas queria Ah, eu também Mas então, não sei o que tá acontecendo Que a minha TPM não tá acontecendo antes da minha menstruação Tá acontecendo durante E pra você que não sabe o que é TPM, tipo assim Tudo que te irrita pouco vai te irritar muito E eu tô muito irritada com a vida, entendeu? Com pequenos detalhes Tipo como esse ex-absorvente que sempre retrata a mulher muito feliz Só pelos simples fatos de estar usando aquela marca daquele ex-absorvente Tipo, mostra como se a menstruação fosse assim Bom dia Tem sangue saindo de mim Uh, tá doendo Adoro, dou Sou fã de 52 de cinza Oh, Christian Grey Mas a realidade ela é Aaaaaaah 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 E tipo, normalmente eu já viajo muito da cabeça Entre... Mensagem? Operadora Tipo, normalmente eu já viajo muito da cabeça Entre crises existenciais e tal Mas quando eu tô de TPM, tudo piora Tudo fica em dobro Eu fico depressiva Tipo, eu tava lendo sobre aquela teoria De que a luz que você vê quando você tá morrendo Na verdade é você nascendo na sua outra reencarnação E eu fiquei pensando, tipo E se eu não quiser já viver a outra vida, sabe? Mal passar pelos fracassos dessa vida Eu já tenho que fracassar em outra Mas e também se depois que a gente morre A gente só dorme Tipo assim, a gente simplesmente não existe mais Tipo, acabou, já deu show Qual vai ser o sentido de ter feito tanta coisa? Qual o sentido de eu ter ficado oito meses Pagando aquele notebook, porra? Mas e também se existe aquele negócio Do céu e inferno, certo? Não fica uma hora chata você ficar no céu Tipo, tudo perfeito o tempo todo Mas e se também porque eu baixei filmes piratas Eu sou mandada pro inferno Eu tenho que ficar pela eternidade Brincando com o Chululu Porque eu cometi uns erros na vida E aí sempre que eu tô sofrendo com cólica Eu fico me perguntando Por quê? Sabe por quê? Por que que todo mês tem que sair sangue do meu buraquinho? E eu tenho que ficar sentindo uma dor horrível E aí, né, tem a explicação da biologia Que é porque o seu útero Ele fica esperando todo mês Que você coloca um ser humano lá dentro E quando ele vê que não tem ser humano, né Porque pra ter um ser humano lá dentro Você tem que fazer aquela coisa, né Que começa com S Ser feliz Ele joga o sangue pra fora E aí causa essa dor E esse sangue espirrando de você Aí um dia eu tava perto de um pastor E resolvi perguntar pra ele Qual era a versão religiosa De por que as mulheres sofrem tanto Aí ele falou assim Culpa da Eva Que comeu a fruta pecaminosa E, velho, e, brother, brother Eu fico puta Eu fico revoltada com esse tipo de coisa Mensagem? Minha mãe Eles ficam falando assim da Eva Na moral, velho Eva só comeu uma maçã, velho Uma maçã E por isso Bisilhões e quatro milhões de seiscentos De mulheres que vieram após ela Tem que sofrer, entendeu? E isso gera ódio de mulher contra mulher, entendeu? Porque as mulheres ficam sofrendo E colocando a culpa delas na dor Da Eva Ficou odiando a Eva E cá entre nós Se alguém te oferece uma comida grátis Você aceita E se um animal falante te oferece algo Você aceita até mesmo se for um livro de Youtube Porque é um fã que é animal falante Aí fica chamando a Eva de louca Ah, a Eva é louca Porque aceitou a comida de um animal falante Na moral, a Ana Maria bela Aquela mulher acorda todo dia Às nove da manhã Pra almoçar E quando tu conversa com papagaio Ninguém chama ela de louca E a Eva é louca Eu fiquei pensando aqui, né? Será que eu já tive um momento Que eu estava mais irritada do que estou agora? Aí eu me lembrei de uma vez Que eu tinha 12, 13 anos E já fazia um tempo Que eu tinha começado essa jornada de periquito sangrento E aí eu fui pra escola E a minha TPM era nunca ativada sozinha Ela sempre ativada com alguma demência que alguém faz Dessa vez eu lembro que começou com babaca Sorrindo pra mim às sete da manhã Eu só acho que se você dá bom dia Sorrindo antes das dez Você merece apanhar Bom dia São sete da manhã O que que tem de bom, hein? O que que tem de bom, seu merda? Velho, para Você tá sendo muito grossa comigo Ai, desculpa Posso te chamar pra sair Como forma de pedido de desculpas? Pode Ok Então sai, por favor O que? Sai? Hã? SÓ Mas Mas você é lento, meu Só tinha você de espermatozóide no saco do seu pai Porque não é possível que você for mais esperto, não E eu não me lembro Eu tô com meu tampão de boa Assim, tampando aqui o sangue Segurando tudo, né E eu tava se chamada lá Prestando atenção E eu comecei a sentir algum úmido saindo de mim Vazando do meu chumbinho Eu levantei assim um pouco Assim pra ver o que estava acontecendo ali embaixo E tinha uma pequena manchinha vermelha na cadeira Aí eu pensei Ah, brother Ah, não, brother Ah, brother Ah, meu brother Não, brother E nessa época eu só tinha amigo homem na sala Não tinha como pedir aquela ajuda, entendeu Porque eles não entendem, entendeu Eu até tentei pedir ajuda pro meu amigo gordinho Mas ele começou a entrar em desespero Que isso? Sangue? Sua vagina tá sangrando, meu Minha amiga tá morrendo Minha amiga tá morrendo Aí quando eu tô com o intervalo Eu precisava sair com uma pequena manchinha de hemorragia na minha calça Aí eu comecei a soltar meu chato pra cima de todo mundo Ih, merda, ó lá, ó Sentei na tinta Sentei na tinta E tinha uma óculos vermelha, velho Vão achar que eu tô menstruada Ha 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 Falou então, galera Aí eu liguei pra minha mãe e fui embora É isso Que história é merda, né, velho Mas obrigado pra quem assistiu até aqui Obrigado pra você que não pulou as propagandas E me dá dinheiro Deixe seu like Se inscreva no canal Mostra pros seus amigos Me dê like Me dê fama E até o próximo vídeo Eu amo vocês Eu sou Universal Um beijo na boca de vocês Ah, gostoso Mas então gente Tem quatro anos que eu tenho o mesmo celular E pela primeira vez na minha vida Eu comprei um celular da loja Assim, que veio da loja Direto pra mim Porque eu sempre recebi tipo assim Ah, que era do meu pai Que era do meu vô Que era do meu irmão Que veio pra mim Como eu sei que vai demorar muito Pra cobrar outro celular novo Porque nós é pobre Então eu só troca quando quebra Aqui vai o momento os meus Com o meu celular novo Eu e meu celular de frente Eu e meu celular de costas Eu cagando com o meu celular Tomando bem com o meu celular novo Tomando bem com o meu celular